E aí galera, tudo bom? Como é que estão vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal. Pois é, hoje se comemora o dia do Halloween no mundo todo. Vocês acham que isso aí vai mudar alguma coisa? Hein? As crianças vão deixar de estudar menos, eu vou deixar de trabalhar. Na minha escola todo mundo vai vir fantasiado, cada um com o seu personagem favorito. Né? Outras escolas não. Na cresta minha filha foi comemorada ontem, minha filha foi de enfermeira zumbi. Pois é, questão é essa, não tem nada a ver, ó. Se comemora hoje, vai ter até hoje à noite uma bicicletada, né, do Halloween. Ainda vão arrecadar alimentos, para dar para uma criança pobre. Então vocês acham que eu estar com uma máscara do Jason, que é o meu personagem favorito, se vai mudar alguma coisa, vai acrescentar? Apenas uma tradição, vou dizer uma coisa para vocês, tem coisa muito pior, tem político aí no Brasil que faz coisa muito pior do que eu estar com essa simples máscara aqui do Jason Vogues. Muito pior. Eu nunca matei ninguém. mesmo tendo com essa máscara assustadora, já que na minha escola vai ter o Halloween. Mas posso garantir para vocês que teve muito político, e até que vocês votaram. que já, olha, fez mal para muita gente, para não falar coisa pior assim, fez mal para muita gente, para muita gente. E você sabe como? Desviando dinheiro de hospitais, verbas públicas, verbas que seriam para a educação, para as escolas. Essa pandemia aí, então não critiquem o Halloween, não critiquem o Halloween, que isso é coisa do diabo, isso é coisa não sei o que. Aí vem aquelas pessoas lá com textão, que o Halloween não sei o que, que o Halloween comemora-se, faz mal para as crianças. Para, 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 para. E as mesmas pessoas votam naqueles políticos, que às vezes fazem mal para os pobres. Vê-se os pobres morrendo na, nas filas dos hospitais, quando precisam de um atendimento aí, não tem. Não é essa máscara aqui que vai mudar alguma coisa, prejudicar alguém. Lá na minha escola, a criançada toda, vai estar todo mundo fantasiado disso, daquilo. Bruxinha, bruxinha, zumbi. Não é o round 6, round 6, que vai prejudicar as crianças. É aquele político que você vota. É aquele político que você vota, sabe? E não o round 6. Então, pensa bem. Pensa bem antes de, de falar as coisas. De querer criticar. Então, pessoal, não é o Halloween aí que vai mudar a mente das nossas crianças. É só uma tradição. Tem coisa muito pior aí, ó. E que vocês ficam louvando essas pessoas. Tem coisa muito pior. Louvando e votando. E depois aplaudem. E um monte de gente ali, ó. Morrendo. Nessa pandemia. Morrendo nos... Nos hospitais. Morrendo de fome. Não tendo educação. Então, antes de falar do... Do Halloween. Tá? Do dia do Halloween. Lembre-se que tem coisas. Pessoas que são muito piores. Muito piores. Mas muito, muito. E vocês votam nelas, né? E que fazem muito mais mal. As pessoas. Que onde a gente mora. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tá? Prejudicam. Muito mais. Prejudicam mesmo. Prejudicam mesmo. As pessoas. E muitos ainda vão lá. E votam nelas. Gritam por elas. Esses políticos aí. Gritam. Idolatram. Então, lembre-se disso. Eu não idolatro. Jason, Vogels. São um personagem favorito. Deu, acabou. Vida que segue. Vão trabalhar. Vão dar aula. Fiquem com Deus. E até uma próxima.